Primeiramente, boa noite aí todo mundo. Pra quem não sabe, a gente tem uma equipe, né, pirâmide, relativamente nova, né, comparado a grandes equipes. De uns dois anos pra cá, né, a gente começou a focar full time, assim, no grappling, né. A gente resolveu fazer esse seminário aí. Eu acho que assim, é mais um aulão e eu acho que a parte de pé, de chave de calcanhar, ela é fundamental pra quem, por exemplo, tá encarando um guardeiro ou até mesmo fazendo guarda com o cara por cima que ataca o seu pé. Então, eu vou passar aqui a palavra pro Lucas que ele vai iniciar alguns conceitos básicos e conforme a gente for ver a evolução da galera aí, do know-how, a gente vai avançando nas técnicas, né. Então, a gente vai, né. Então, galera, a gente resolveu começar já com o conceito de uma posição que a galera costuma perguntar muito pra gente, né. O pessoal tem muita curiosidade de como é que pega a chave de torranzeiro, de calcanhar e de roupa. Estou dando alguns conceitos aqui, como tá mostrando no Marco. Sabe, eu preciso ficar com algum asigarame, né. O que seria asigarame? Então, as trancas de pé. No caso, esse tipo de controle aqui, tá. Isso aqui é um asigarame. Esse daqui é outro asigarame que a gente conhece como cruz da tigarame, no caso, né, porque eu tô cruzando a terra. Então, assim, pra chave de peça realmente efetiva, a sua tranca tem que ser muito funcional, né. Muitas vezes não adianta eu tentar atacar o pedrejo, às vezes, sem uma tranca. É muito comum esse erro, por exemplo, a gente tá aqui no Fifty Fifty, aí o cara insiste em pegar essa perna de fora, mas não tem nenhuma tranca aqui, vocês podem observar aqui, não vai ser efetivo. Qualquer cara que tem um mínimo de elasticidade, aqui, ou possuindo, ele vai sair facilmente. Então, voltamos aqui pra chegar ao meu atual, que é esse daqui, tá. E como que, de fato, eu pego, não é dessa forma, porque eu ando pra cá. Então, ele vai rodar, 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 sair da arena, tem um mínimo de uma pegada. Então, se eu quiser pegar, realmente, esse pé do meu mundo extremo, com esse que eu tô atacando, vou ter que cruzar essa perna de tempo aqui pra fora, tá. Posso posicionar um pé sobre o outro, deixo meu polegar de lado pra fora, e isso que pega aqui, é o meu padril ativo, tá. É uma pegada no perigo e não é isso aqui que vai pegar, é o meu padril ativo, tá. Então, detalhe bem simples que quando vocês estão fazendo, vocês podem saber bastante essa efetividade. Então, se eu estou aqui no cross, eu te garanto, tá? Mesma coisa, puxei o pé do cara que eu colocar aqui na configuração, bem na dobra, ele vai depender muito fácil, tá vendo? Ele facilmente entra lá, o papaiar dele depende. Já de frente, quando eu posiciono aqui, vai caindo o braço, quase na minha bola, tá? Coloca o polegar lá pra fora, coloque o pé sobre o outro, pra aumentar o ajuste, tá? Tá vendo aqui que fica o ajuste? Mão com mão e quadril ativo. Beleza? Fundamental, então, vocês não botarem o calcanhar na parte do músculo, né, do bíceps ou o antebraço, porque é uma parte que é mais macia, né, do nosso braço, então é mais fácil o calcanhar defender. Quando você bota no osso, é muito difícil você passar o calcanhar desse antebraço. Então, você pega a parte mais firme, fica mais difícil dele escorregar o calcanhar pra dentro. Beleza? Vamos lá, então. Eu sei que esse tema de chaves de calcanhar tem muita informação, é muito difícil vocês pegarem tudo em um dia, então acho que o mais importante é vocês entenderem mais ou menos o básico, né, como finalizar, que aí depois vocês vão desenvolver, vão estudando de diversas formas. A gente mesmo, a gente tem uma plataforma digital que a gente passa tudo que a gente treina semanalmente e tem bastante conteúdo de leg lock, essas coisas, tem de tudo, na verdade. Depois vocês vão vendo que até a própria simples arm lock tem muito detalhe pra nos escorregar. aí a galera fica curiosa, né, também, como é que é o conceito da defesa. Existem várias defesas, mas a gente vai mostrar o conceito que se aplica a qualquer tipo de defesa, né. Então, ele tá me atacando lá, né, tá de cross-axe. Vai começar o ataque. Tá, pegou. Uma coisa que o pessoal acaba, um erro que o pessoal acaba cometendo muito, às vezes o desespero de sair aqui, é ir a favor da força dele, né, da alavanca que ele tá provocando. Sempre que tá me jogando pra lá, e eu correr pra cá, eu tô terminando de me ferrar completamente. O que é que eu tenho é a favor dele, porque aí que ele vai estar com a pressão de sua, né, eu tô dando estímulo pra pressão que ele tá aplicando. Então, qual que é o conceito? Eu tenho que ir contra esse estímulo dele. Como seria? Inicialmente aqui, eu posso até segurar esse braço aqui pra eu dar uma respirada. Não é o que vai me salvar completamente, porque ele ainda tem a pegada de baixo lá que ele continua aplicando pressão. Mas enfim, no primeiro tranco que ele dá, no primeiro ataque, eu segurei aqui, eu já dou uma parada no ataque dele. Então, o que que eu faço aqui de segundo step? Eu vou esticar o meu pé, entendeu? Segurei, estiquei o pé e calço, como se tivesse calçando uma bota lá, um tênis, tá? Segurei aqui no antebraço dele, no braço, no antebraço, e entrei lá o meu pé e vou rodar todo o meu joelho pra esse lado aqui, beleza? Então, nunca pra cá, sempre pra lá, contra o movimento. Olha o quadril também. Marquei e entrei lá, bastante lá o meu pé. Aqui já possibilitou o ataque dele. Pente e mão, tá? Agora, ele tá com essa tranca aqui, que é algo que me atrapalha muito. Eu vou, com o meu dedão, lá na dobra dos joelhos dele e vou começar a fugir o meu quadril. Tá, galera? Deixa que você não pudesse fazer o brilho. Mas por mais que depois esteja prendendo também, agora eu vou com a minha perna ali fora e a gente vai sair. Aqui eu já tô livre da chave. Né? Vai lá, tá cá, pra contra. Marquei lá no braço dele, calcei a bota, tá vendo? Além de eu esticar meu pé, é... o pessoal chama de pé de bailarina, né? Esse aqui vai ser totalmente esticado. Eu vou virar o brilho tudo pra fora. Vou, nesse segundo momento, mascava o brilho desse. Faça uma pulga de quadril, ele ainda tá prendendo lá, tá vendo? Vou com a minha perna externa. Vou escorar o brilho da queda dele. Vou sair. Chegando aqui com a perna dele lá. Já encaixa o próprio. Agora o máximo correto. Então seria só pra gente trabalhar essa defesa aqui, tá? Que é um conceito básico que eu acredito que vai salvar bastante vocês nesse ataque. Conforme vocês vão trabalhando no treino, né? E é uma defesa básica que funciona em todos os níveis. E o externo é bem parecido também. É, cara. É a mesma coisa. Ele sempre vai aliviar a primeira pressão, né? Até pra gente ter um raciocínio, conseguir raciocinar melhor. Então a gente vai fazer o quê? Vou pegar... Posso pegar no braço com as duas mãos. Posso pegar com uma só, tá? E aí o que que eu faço? Eu piso no chão. A outra também você pode pisar. Bota a mão no chão. Faça uma espécie de tripé. E agora, ó. Eu calço, ó. Puxo e entro. Beleza? Aí, aqui. Se você quiser zerar a posição logo, qual que é o esquema? Essa perna que tá aqui, ela passa por dentro dele. Eu jogo a perna pra cá. E aqui. Já vou cair. Segurei. Mão no chão. Pé no chão. Faço uma base. O que que eu tenho que pensar? Em colocar o ombro dele no chão. Tá? Quando eu coloco o ombro dele no chão, eu destruo a base dele. Então, o que que eu vou fazer? Levanto, ó. Se tiver esse pé incomodando muito. Se tiver empurrando, tá vendo? Às vezes atrapalha. Tiro. Levanto. Pum. Jogo o peso pra frente. Jogo ele de rosto no chão. Agora não tem mais o hook. Jogo essa perna. Por cima. Ou cruzo. E aqui. Sai. Realmente, tem que ir de acordo com a progressão. Não dá pra passar tudo em um dia. É muito difícil. A gente trabalha meses. A gente trabalha meses chave de calcanhar. A gente trabalha meses armlock. A gente trabalha meses headlock. Meses guarda fechada. Tudo sempre em módulos progressivos. Então, é um trabalhinho que a gente vai sempre fazendo um pouquinho a cada dia. Não tem como ninguém pegar um pendrive e botar aqui e gravar tudo. É impossível. Tem que ficar praticando. Agradecer a todos vocês aí que dão valor pro nosso trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.